e bom dia pessoal vou fazer o seguinte vamos animar o nosso bloco de interrogação aqui rapaz certo colocar um sprite animado nele aqui para ele ficar piscando e a segunda animação aqui é fazer ele subir um pouquinho para cima assim quando nosso play bater a testa lá em cima né colidir com bloco com os bloquinho aqui né então não sei se você baixou em aula quinta certo eu deixei um arquivo para download contendo as texturas e tem duas pastas aí em uma dessas duas pasta vai acontecer essas quatro imagens aqui nesses quatro sprites certo eu vou mudar aqui no painel de imagem edito a resolução dele tá um pouquinho grande se vocês quiserem diminuir a dimensão dela certo colocar 502 por 502 tá 1024 por 24 eu não vou fazer isso agora porque eu já fiz o piloto irá na pasta certo não sei se você tiver um editor de imagem aí certo vocês coloca 500 e 512 512 não deixa a imagem muito grande aqui vocês apertarem traindo aqui ó certo letra aí ou nessa sete aqui demais aqui ó marca caixinha animado aqui coloca o índice 3 a velocidade de quadro pode ser aqui nós temos um spray na no eixo x2 spray na verdade no eixo x e mais dois no eixo y então vou colocar aqui 2 opa 4 não aqui ó dois por dois beleza nós para te atar animado e agora vou selecionar o bloco lá de interrogação vou mudar vou procurar essa textura aqui vou tirar essa textura aqui única é aqui ó cadê 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 aqui beleza se eu apertar play agora aqui ó nosso bloco já vai tá animado vocês configura da forma que vocês quiser fazer certo essas mudem a velocidade certo mudou eles que viu o que que acontece que eu descobri para ver o que que vai acontecer aí beleza agora vamos fazer a animação dele subir um pouquinho para cima certo o nosso play colidir eu vou tá utilizando isso aqui vou dar um shift de duplica aqui tem duas formas aqui de fazer pessoa uma primeira que eu não eu fiz aqui eu não não funcionou aí eu vou direto ao ponto aqui certo é ver aqui no painel de deite mexe aqui se eu minimiza esses aqui não vai estar utilizando shape kiss seu que se você for animar pela localização lá você duplicar animação vai voltar para cá vamos supor que eu animei aqui né deu shift de coloquei aqui e quando for fazer animação animação vai retornar para o ponto de início onde foi animado então eu coloquei aqui pelo chip que isso deu certo certo é clique nesse sinalzinho demais aqui ó certo dois o básico aqui ok número um agora vocês vão fazer o seguinte muda que o painel de lógica é editor de lógica aqui para timeline 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 certo é aqui que não vai fazer toda animação de rotação localização escala certo vou colocar essa setinha aqui ó aqui bem aqui na linha 1 aqui ó tá mudando lá tá vendo aqui ó vou colocar ali no valor um certo ou vocês portavam mexendo a setinha redirecional né as flechas do teclado de vocês o que muda também vou aqui aqui né não tem um aqui vou apertar letra aí certo em cima desse valor aqui ó beleza ficou verde significa que a primeira animação já foi feito vou arrastar aqui para a linha 5 aqui certo vou entrar no modo de edição apertando o tab vou subir um pouquinho para cima g z eu acho que aqui tá ok certo vou sair do modo de edição vou jogar esse valor aqui tá em zero agora arrastar ele para cá um certo beleza estão vendo que ele subiu com o volume lá vou apertar letra aí agora beleza já foi animado nosso bloco aqui basicamente é isso cara e agora vamos e é na verdade cara tinha que ser com o bloco aqui enfim por enquanto vai ser isso na próxima hora nós vamos dar uma é uma melhorada com o bloco selecionado coloca aqui em colisão polizinho certo vamos aqui nosso play aperta letra n aqui na um painel de lógica e dito aqui ou para não fazer uma propriedade é lógica e dito aperta letra n para abrir essa janela e aqui vamos adicionar propriedade que com o nome o leia tá certo vou colocar só play o mar e sei lá o mar e não play mesmo o leia você pode colocar qualquer nome importante vocês lembra certo o nome da propriedade agora aqui eu vou colocar a propriedade do play aqui o senhor que a colisão como nossa quando nossa play colidia aqui com o bloco certo ele vai vai adicionar uma animação aqui ó e é porque aqui ativo vou mudar aqui aqui de play para flipper o lembra que o o início foi 1 e o 5 o end foi 5 o 5 foi 5 aqui ó cadê tá tá atrapalhando aqui a imagem ó um certo e o valor e final coloca 5 certo não é só colocar lá o end o start frame aqui aqui em um valor e o end que é o final 5 beleza vocês apertar zero e apertar letra p bater lá em cima ó já vai tá animado ó e aqui o legal que eu posso fazer o chip de animação não vai voltar lá para lá certo é só que tem um problema aqui nós vai tá corrigindo né na outra aula nós subir em cima aqui ó ele ele cria tem animação também faz animação só que eu não quero isso cara eu só quero que ele anime ou nós colide aqui né debaixo bater a testa lá aqui tá ok eu não quero que ele anime quando nós tiver em cima dele certo mas na próxima hora nós vai tá corrigindo isso beleza e não vai estar adicionando outro bloco dentro desse aqui certo vai não vai estar adicionando um sensor se eu ver o vídeo que está tá muito grande e é por enquanto é isso deixar em 6 7 minutos mesmo certo e falou pessoal até a próxima aula e fui E aí 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 E aí